Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Greg, está começando mais um vídeo aqui no canal Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva Bora apertar esse botãozinho vermelho aqui embaixo, aperta aí, não vai cair o seu dedo Aperta esse botãozinho vermelho pra se inscrever aqui no canal Esse mês de fevereiro estão nos tendo vídeo de segunda a sexta-feira, todos os dias às 7 horas da noite Porém, a programação normal do canal é vídeo de segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da noite Sem falhas, então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo Ativa o sininho das notificações, já deixa o like agora no início do vídeo Pra você acompanhar sempre aqui, estamos rumo a 3 mil inscritos e a meta é 10 mil inscritos esse ano Eu conto muito com a ajuda de vocês, se inscrevendo, compartilhando e divulgando o vídeo E no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, será mais uma receita aqui pro canal Que eu sei que vocês amam A receita de hoje é simples de fazer Provavelmente muitos de vocês já sabem fazer Porém, é algo que eu não sei fazer ainda, então irei fazer pela primeira vez Espero muito que dê certo Estou com muita vontade de comer isso que eu vou fazer Que vocês viram pelo título, né? Tô fazendo suspense, não sei porquê Mas enfim, gente, vai ser a primeira vez que eu vou fazer Então decidi gravar aqui pra vocês Pra gente ver se isso vai dar certo ou não Espero muito que dê certo E espero muito também que vocês estejam gostando de acompanhar os vídeos todos os dias aqui no mês de fevereiro Já deixa aqui nos comentários se vocês estão curtindo ou não Essa nova etapa aqui do canal, né? De vídeos quase todos os dias, porque é de segunda a sexta-feira Mas é isso, galera Espero muito que vocês estejam gostando Porém, antes de dar início à nossa receita Eu preciso mostrar pra vocês algo que aconteceu Lembra que eu mostrei pra vocês em um vídeo de comprinhas aqui do canal Aqui pro closet mais especificamente? Então, gente, quebrou Uma das coisas que eu comprei simplesmente quebrou hoje Hoje eu fiz uma faxina aqui em casa Eu faxinei a casa inteira E na hora que eu fui limpar, gente, caiu, desmontou na minha mão Que foi a minha banqueta Que eu fico usando pra fazer maquiagem e essas coisas Que eu uso pra poder ficar aqui na penteadeira E ela simplesmente quebrou, como vocês podem ver Então, a primeira etapa desse vídeo vai ser arrumar isso aqui Vou tirar esses preguinhos aqui Esses negocinhos Não sei se eu desmonto ela inteira Enfim, eu vou ver aqui certinho o que eu faço Vou pegar minha parafusadeira E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso Eu vou pôr vocês no timelapse Pra poder ficar rapidinho nessa parte Porque não é esse o objetivo do vídeo Eu só queria mostrar pra vocês que quebrou E mostrar que tem conserto Dá pra arrumar Então, se você quebrou algo aí na sua casa Não jogue fora sem antes tentar arrumar Porque pra tudo na vida a gente dá um jeitinho E eu vou dar um jeito nisso aqui agora Vou lá pegar minha parafusadeira Pegar os parafusos Pegar todos os equipamentos que eu preciso E vou colocar vocês pra... No timelapse pra vocês acompanharem aqui comigo E assim que eu terminar de fazer isso Nós já vamos pra receita E já quero dizer pra vocês Que eu não sei nem como que eu faço isso Não pesquisei ainda a receita Eu acredito que tem todos os ingredientes aqui em casa Mas logo mais eu pesquiso alguma receita Eu vou deixar a receita O link da receita aqui embaixo Na descrição do vídeo Que eu for usar Mas depois eu conto pra vocês certinho E por enquanto é isso Assiste esse vídeo até o final Pra gente ver se vai dar certo essa banqueta Se vai dar certo o meu pavio Que eu tô com muita vontade de comer Enfim, gente Por hora é isso Até daqui a pouco é nóis Acompanhe daí eu arrumando a minha banqueta E torçam Já torce pra dar certo Se você acha que vai dar certo Já deixa a hashtag aqui embaixo nos comentários Hashtag vai dar certo Porque nisso vocês vão estar mandando energias positivas pra mim E é nóis Até daqui a pouco Beleza, Creuza? Gente, seguinte, arrumei Tô até ofegante Porque demorou um pouquinho, viu? Não foi fácil quanto eu imaginava Mas coloquei um reforço aqui Um reforço aqui Um parafuso entre as perninhas E uma coisa que eu ia jogar fora Está o que? Arrumado, ó Deixa eu sentar pra vocês, velho Ó, normal Opa, tá normal Não Peraí que vem com o rebolinho Ih, gente, sei não, hein? Bom Vou contando pra vocês, velho Não Se eu sentar, cai Gente, não arrumou Ai, meu dedo Gente, não deu certo Ele continua caindo Vou ter que jogar fora Volta aí Eu falando que Tudo tem conserto Ai, eu não acredito Pior que eu arrumei tudo já É, gente O banquinho vai ter que ir pro lixo Vou deixar ele aqui por enquanto Só de enfeite Até eu comprar outro Ó, quando senta Enfim Se você tiver alguma sugestão De como arrumar Deixe aqui nos comentários Vou deixar ele aqui parado por enquanto Porque irei tentar arrumar ele depois Mas No começo Por enquanto não deu certo Gente, agora o que eu vou fazer é Pesquisar a receita Do Caramba, tô muito ofegante Enfim Vou pesquisar a receita aqui do nosso pavê Pra ver qual que vai ser a receita Que eu vou pegar Conforme eu falei O link vai estar aqui na bio Então vou pesquisar aqui a receita Confirmar se realmente tem uns ingredientes aqui em casa Vou separar todos os ingredientes Deixar todos eles separados aqui E assim que eu separar tudo Eu volto a falar com vocês Vou beber uma água Porque eu estou muito cansado Realmente cansou muito Arrumar aqui Arrumar não, né? Porque quebrou E o pior de tudo É que antes de guardar as coisas Eu testei E tava tipo ok Mas eu acho que Não sei o que aconteceu Enfim, gente Já já eu volto com vocês Com os ingredientes Que nós vamos usar pra essa receita Fechou? É nóis Gente, é o seguinte Olhei aqui Achei uma receita Tá o link aqui na bio Pra vocês irem ver Caso vocês queiram Porém temos um problema A batedeira Pede pra bater na batedeira Algumas coisas Porém nossa batedeira Ela quebrou Simplesmente ela parou de pegar Nós não conseguimos comprar uma Até hoje Então vou tentar fazer na mão Vai dar certo? Não sei Porém irei tentar Ó Ele fala pra Pegar a cobertura Misturar claro o açúcar Devar o fogo baixo Mexendo vigorosamente Sem parar Por cerca de 3 minutos Tirando da panela Por alguns instantes E a cada minuto Continuando a mexer Para não cozinhar Transfira pra batedeira E bata até dobrar de volume Ou seja Nessa parte que eu vou Ter que bater na batedeira Eu vou bater na mão E torcer pra dar certo Mas enfim Vou pegar aqui os ingredientes Tô todo perdido Gente Esse vídeo tá todo cagado Porém assiste ele até o final Aí pra me ajudar Enfim Pra cobertura serão 3 claras Outra coisa Só temos 2 ovos em casa Os ovos acabou Vou fazer com 2 É isso Gente Espero que dê certo Se não der certo Eu vou chorar Meia xícara de açúcar Ok Creme de leite Tem Creme de leite Tá Isso é pro creme Creme de leite O que mais Tá Aí depois Isso aqui na verdade É pra cobertura Aí pro creme Serão 3 gemas Uma lata de Leite condensado Leite normal E amido de milho Tá Enfim A primeira coisa Que eu vou fazer Então vai ser isso Que será misturar Na panela As claras E o açúcar Então vou fazer isso Vou pegar aqui Uma xícara de açúcar Separar a clara da gema Dos dois ovos que eu tenho E logo mais eu volto com vocês Bom gente Separei aqui então Os ingredientes que nós vamos usar Pra cobertura Que é uma xícara de açúcar Três gemas E três claras No caso eu tenho só duas Então vai duas A primeira etapa Vai ser misturar O açúcar Uma xícara de açúcar Com duas claras A gente vai misturar E vai levar ao fogo baixo Pra ficar mexendo Primeiro mistura Tô misturando aqui Como vocês podem ver Diretamente na panela Aí depois a gente vai levar No fogo baixo Por três minutos E a cada um minuto Nós vamos tirando Da panela Pra não correr o risco De queimar Eu acho Enfim Vocês viram aí na receita Gente É o que eu falei pra vocês É a primeira vez Que eu estou fazendo Eu juro Eu estou completamente perdido Se por um acaso Tem uma receita Alguma forma Mais fácil de fazer Pra ver Deixa aqui nos comentários Pra mim Porque uma das minhas Sobremesas favoritas Pra ver Só perde pro pudim Então eu amo 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 Então se tirar Alguma forma mais fácil De fazer Me falem aqui Nos comentários Por favor Porque eu tô com muito medo De dar errado isso aqui Gente Queimar Sei lá Mas enfim Vou parar de gravar aqui Pra poder fazer certinho Seguir a receita A risca E já já eu volto Pra mostrar pra vocês Como foi que ficou no final Fechou? É nóis Bom gente Realizei lá o procedimento Aí pede pra transferir Pra batedeira Então transferi aqui Pra minha batedeira de mão Aí fala pra bater Até dobrar o tamanho Bom gente Seguinte Já fiz aqui Bati Não dobrou de tamanho Eu acho Aí agora a gente vai acrescentar A caixa de creme de leite Delicadamente Porém como eu tô sozinho Não tem como ser delicadamente Vou colocar assim metade Aí eu vou misturando Aí põe mais metade Aí eu misturo Depois eu vou vir com O negócio da batedeira Bater mais um pouquinho Gente desculpa se eu estiver Transpirando Mas é porque Sozinho fazer essas coisas Confesso pra vocês Não é fácil Por isso que toda hora Eu fico pedindo pra vocês Deixarem o like Porque o like me ajude Ó Tô deixando aqui bem então Aí em seguida A gente vai reservar Esse aqui é o creme Pelo que eu vi Aí agora a gente vai fazer A cobertura Boa pé dessa marca Eu vou usar a mesma canela Gente do céu Que medo De estar fazendo tudo errado Já me fala aí Se você sabe fazer Se tá certo Se não tá Só não me julguem Por conta da batedeira Gente Isso aqui é o máximo Que eu consigo fazer Entendeu Então Isso aqui Você não pode me julgar Mas enfim Gente tá pronto Ó Ficou assim Até que ficou bonito Tá vendo Enfim Agora então Nós vamos Para A parte do creme Em uma panela Leve ao fogo baixo As gemas O leite Condensado né O leite normal Leite E amido de milho Então beleza No creme a gente vai pegar As três gemas Tá aqui Uma lata de leite condensado Tá aqui Leite normal Tá aqui E Volta o amido de milho Eu acho Amido de milho E também Está aqui Mais Então a gente vai separar Isso aqui E vai levar na panela Gente Todas as medidas A quantidade Tá tudo na descrição Aqui do vídeo Então Abre esse link Que tá aqui na descrição Do vídeo Quando acabar o vídeo Que lá vocês vão ter Todas as medidas Tudo certinho Não tô falando pra vocês Aqui Porque primeiro Eu tô gravando sozinho Então tá super complicado E segundo Eu não sei o que eu tô fazendo Gente Tô tentando Tô testando Essa receita Ver se eu consigo Fazer esse pra ver Pra matar a minha vontade De comer E Então por isso que eu não tô Passando certinho pra vocês Porque no final do vídeo Eu vou dizer se deu certo ou não E se deu certo Vocês vão lá no link Que tá aqui na descrição E façam na casa de vocês Vou montar aqui agora A segunda etapa Então a gente já nos voltamos É nóis Bom gente Seguinte Já estou aqui no fogo Então Falei pra vocês Que não ia falar Mas eu acho que É fácil Então eu vou falar São três gemas De ovo Eu acho que o correto Seria peneirar ela Só que Quando eu fui ver Tipo não fala na receita Mas eu acho que seria o correto Mas enfim Três gemas de ovo Uma caixa de leite condensado A mesma medida Do leite condensado É o de leite E uma meia colher De sopa De amido de milho E nós vamos mexer Aqui até engrossar Esse creme Acho que essa é a pior parte Ficar mexendo Gente realmente Seria melhor Ter peneirado a gema Pra não ficar Essas películas Sabe Ai que raiva Mas enfim Já foi Mas eu vou mexer aqui Então até engrossar Estou aqui mexendo Estou usando a mesma panela Lavei ela Lavei a colher Estou usando as mesmas Porque eu não sou Obrigada De ficar sujando Muita louça E é isso Vou mexer aqui Assim que estiver engrossando Eu volto com vocês Pra gente Dar continuidade No vídeo Fechou? Já vai deixando Muito like Aí nesse vídeo Deixar like Porque Tá fácil não Tem vídeo todos os dias Tô confessar pra vocês Mas eu tô amando Soltar vídeo todos os dias Espero que vocês Também estejam gostando Mas deixa eu parar De falar e me concentrar Aqui Até daqui a pouco Bom gente Não sei se embaçou a câmera Enfim Como vocês podem ver Já tá começando a engrossar Acho que tá quase no ponto Já vou continuar mexendo Aqui mais um pouco Aí agora que engrossou A gente vai deixar Ele esfriar Um pouco Depois que esfriar Aí a gente já vai vir Pra montagem E a montagem Nessa receita Que eu tô Seguindo Na hora de molhar as bolachas Umedecer a bolacha Embebedar Como dizem É maior paranauê É maior trante Então eu não vou fazer Dessa forma Não vou seguir a receita Vou fazer da forma Tradicional mesmo Que é molhar o leite E depois montar Mas aí na hora que for montar Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Na parte da montagem Na parte de congelar E tudo mais Enfim ó Tá no ponto já o molho Tá vendo Eu acho que esse é o ponto Eu não sei Tá falando pra mexer Até ele engrossar Já engrossou Mas eu acho que vou deixar Engrossar mais um pouquinho Eita Deixar engrossar mais um pouquinho E assim que ele tiver Engrossado Ai tá Tá burbulhando Tá me queimando Gente Deus me livre Sujou o meu chão inteiro Enfim Vou desligar já Porque eu acho que já tá no ponto Tá burbulhando Já já eu volto aqui com vocês Que desastre meu Deus Que desastre Bom gente Última etapa Já estou com tudo aqui O leite pra humedecer As bolachas O nosso creme E a cobertura Ou a cobertura e o creme Não sei Não lembro Enfim Como eu falei pra vocês Eu vou fazer do modo tradicional Que é Gente minha mão tá limpa Tá Molhar e pôr Eu jurava que ia uma camada de creme Ou alguma outra coisa Antes de pôr as maizenas Mas não Tá pedindo pra humedecer rapidamente E colocando aqui Montando uma camada Bom Vou fazer tudo aqui Fazer essa camada Assim que eu terminar de fazer essa camada Eu mostro pra vocês Como ela ficou Bom gente Primeira camada foi Agora eu vou fazer Segunda camada de bolacha Na receita eu falo pra fazer só uma Mas eu quis fazer com duas Vou fazer mais uma camada de bolacha Jogar o restante E por último jogar isso aqui Na receita não fala Eles falam pra jogar chocolate Ralar do caso Tem Porém como eu não tenho Fiz de última hora essa receita Vou pegar o chocolate em pó Nesse carro mesmo E vou Peneirar ele por cima Na hora que estiver prontinho Volto aqui pra mostrar pra vocês O resultado final De como ficou E tem que esperar Três horas na geladeira Então provavelmente Só a noite Eu venho aqui E provar ele com vocês Pra gente ver se deu certo ou não Porque tá tudo dando errado Esse vídeo Como vocês viram Mas tenho fé Que pelo menos a receita Vai dar certo Enfim Vou terminar de montar ela aqui Arrumar essa zona Que eu estou fazendo E por último Eu volto pra mostrar ele pronto Faço os takes dele pronto E na hora que for comer Eu volto aqui pra falar pra vocês Se deu bom ou não É nóis Gente Quando eu acho que não pode piorar Piora Fui jogar um nescau Caiu um monte nescau Misturei Enfim gente Bonito não tá Mas vamos ter fé Que vai ficar bom o negócio Vamos torcer pra que dê certo Torce aí por mim Ora por mim aí Pra ter dado certo Isso não sei Enfim Tá aqui na geladeira Estou arrependido De ter jogado nescau por cima Eu confesso Porque eu acho Que vai ficar muito doce Aqui o cupado Mentira Tá aqui o cupado Porque foi eu que inventei De jogar no final da receita A gente não caga na entrada Mas caga na saída Enfim Vou guardar as coisas aqui Terminar de lavar essa louça E esperar As três horinhas Do nosso bichinho Ficar pronto Assim que ficar pronto Volto com vocês Pra veredito final Torça aí por mim Pra ter dado certo Porque senão eu vou chorar Bom galera Seguinte Anoiteceu Estava trabalhando até agora Acredito De novo Pro fechamento Mas enfim Está aqui meu pavê Não ficou bonito Confesso pra vocês Porém como eu prometido Eu ia provar ele Antes de encerrar esse vlog Esse dia Vamos ver Gente Gente Seguinte O que eu posso dizer Não é o melhor pavê Que eu comi Porém Não está ruim Está com gosto de pavê Normal Acho que ele está muito doce Não sei Mas Do nada o celular Mas enfim Gente Está gostosinho Dá pra comer Vou terminar de comer ele aqui Mas antes Eu vou encerrar esse vlog Porque eu já estou Exausto O meu de hoje Foi muito puxado Muito cansativo E era mais Para mostrar para vocês Essa receita Que eu queria fazer Pela primeira vez Como eu falei Não ficou muito bom Ele ficou meio mole Está vendo A parte de cima Não sei se é assim mesmo Que era para ficar Mas enfim Ficou gostoso Vou comer ele Não vou desperdiçar Nunca desperdicei comida Não vai ser a primeira vez Vou comer ele inteiro Porque eu amo sobremesa Amo doce Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar muito Muito like nesse vídeo Se inscrever Caso você ainda não seja inscrito Se inscreve Aperta o botãozinho vermelho Me diz aí Se eu fiz certo Se eu não fiz certo Essa receita Deixa aqui nos comentários Porque eu quero saber Se eu errei em alguma etapa Porque como eu falei para vocês É uma das minhas Sobremesas preferidas E eu amo para ver E queria muito Tentar aprender a fazer Se você não sabe fazer Segue o link Que está aqui embaixo Da receita Porque deu certo Mas não deu tão certo Não sei se é porque Faltou ovo Se também a batedeira Quando eu consegui bater Lá na batedeira Talvez isso também Tenha feito com que Ficasse mole o creme Mas enfim gente É isso Esse é o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo As redes sociais estão aqui embaixo Para vocês me acompanharem por lá Beijo E eu fui Uou E eu fui